Na manhã desta quarta-feira, um homem de 25 anos invadiu uma creche na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com os investigadores, ele chegou em posse de um machadinho dentro deste local e acabou ferindo quatro crianças e tirando a vida de outras quatro com idade de quatro a sete anos. Informações também da própria polícia dão conta de que ele já havia sido detido em um outro momento, porque ele estava solto, é o que a gente está se perguntando também. Logo no momento da ocorrência, polícia militar, corpo de bombeiros, SAMU e até agentes de trânsito tiveram que trabalhar de forma conjunta para que as equipes chegassem de uma forma rápida até o local. E olha, esse cara se entregou logo depois de toda a situação e, de acordo com o trabalho da perícia e até mesmo os policiais, ele teve um surto psicótico. Eu quero saber a sua opinião a partir de agora a respeito desse assunto.